A Paz do Senhor a todos, bom dia. Estamos iniciando mais um Café da Manhã com Deus. Hoje, no dia 31 de janeiro, o projeto A Marca da Promessa inicia a leitura no livro de Gênesis, capítulo 3, versos 9. E a palavra diz, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, Onde estás? Amém e graças a Deus. Uma voz divina chama. Este é o tema do devocional desta manhã. Há uma voz divina que continua a chamar. É a voz do Deus Criador e ela suplica a nós. Assim como o pastor foi a todo canto procurando por sua ovelha, assim como a mulher, na parábola, foi a todo lugar procurando por sua moeda, da mesma forma, há uma busca divina, com muitas variações de vozes, que nos chamam de volta. Se não estivéssemos perdidos, não haveria a voz do Pai nos chamando para voltar. Então, digo novamente que Deus não desistiu de nós. Pense no relato de Gênesis. Adão fugindo da face de Deus, Escondendo-se entre as árvores do jardim. Foi nesse momento que o som da gentil voz de Deus foi ouvida. Adão, onde estás? Quero lembrá-lo de que a voz que nos busca jamais desvaneceu. Aquele eco ainda ressoa pelos anos que passam. Nunca deixou de ecoar e ressoar de pico a pico, de geração a geração, de raça a raça, e de continente a continente, das ilhas e para o continente novamente. Por todos os anos do homem, o chamado, Adão, onde estás? Tem sido o fiel chamado. Oremos. Oro fervorosamente, ó Deus, para que não esteja entre aqueles de coração endurecido, incapaz de ouvir tua voz. Por favor, fale comigo hoje. Estou te ouvindo. E aproveito, meu Pai, para orar por aqueles que estão necessitando de um conforto, de uma palavra, amigo, para que possa ouvir este devocional. Oro também por todas as portas de empregos aqueles que necessitam de uma recolocação, a reversão de laudos médicos desfavoráveis. Agradeço da presença do seu filho Jesus pela vitória da nossa princesa Ana Laura, que conseguiu as quatro doses da vacina tão cara que o governo não ampara. eu creio no milagre sobre a vida desta criança. Na presença de Jesus, eu agradeço. Em nome do projeto, por todas as famílias, por todas as crianças, a minha família. Na presença de Jesus, que todos tenham um ótimo dia. Amém. E graças a Deus.